A comunidade quilombola Cruz da Menina fica localizada a cerca de 3 quilômetros da sede do município. Sua história já possui marcas deixadas na sociedade, embora tenha sido reconhecida oficialmente apenas em 2008. Na localidade, tem-se a história de uma menina que morreu em 1877, enquanto subia a Serra de Dona Inês, após a exaustão de dezenas de quilômetros de caminhada e ter água e comida legadas pelos moradores de uma fazenda local. E foi na comunidade de Cruz da Menina que nós conhecemos o artesão Sérgio Teófilo, que contou sua história pra gente. Olá, sou Sérgio Teófilo, moro aqui na comunidade quilombola de Cruz da Menina, onde eu resido aqui, nasci e me cresço até hoje, aqui no município de Dona Inês. E hoje estou aqui falando sobre o meu artesanato, onde vem uma tradição de pais para filhos, de filhos para netos. E vou falar um pouco também do meu trabalho. Trabalho com cerâmica e trabalho com madeira. Sou escultor nas duas tipologias, cerâmica e madeira. E graças a Deus, o pessoal está aceitando, está bem aceito no começo, a produção em madeira e a produção em cerâmica. E hoje, pra mim, é uma satisfação falar um pouco do meu trabalho. É onde exponho em vários lugares, no Rio Grande do Norte, em várias cidades. Já participei da festa cultural em Pacífica, já há vários anos, 4 ou 5 anos. Participei do salão de artesanato, que é 3 vezes por ano, em João Pessoa, em Campina Grande. E tem outras cidades também fora, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Também participo. E hoje também, vendo aqui em local, né? Vendo local e vendo também para o meu artesanato, do meio de comunicação. WhatsApp, por Facebook, Instagram. Não sei muito mexer, não, mas a gente vai aprendendo e vai dando os passos que pode se dar. Hoje mesmo, o pessoal procura muito eu no Puro Instagram e WhatsApp, né? Quem quiser estar em contato comigo, 981-24-6174, que é o meu WhatsApp. Ou Sérgio Teofo, que é o meu Instagram. Fica mais fácil de me encontrar. Bom, aqui estou aqui na minha loja, né? Aonde fica todas as peças disponíveis. A pessoa me liga, entra em contato comigo por WhatsApp, por Instagram. E aí eu venho aqui, faço um vídeo chamada, faço uma foto e mando para o cliente. O cliente vê a peça como se fosse realmente ao vivo, né? Se for caso, um vídeo chamada. Se for caso, só as fotos. E aí o cliente me escolhe as peças. E eu faço, dou a medida, dou o peso, o valor. E aí o cliente me faz a seleção de quantas peças ele se interessa. E eu faço a entrega por meio de correio, via aéreo ou transporte de alternativo. Todas essas peças aqui estão disponíveis. Aqui tem as de madeira, tem os passos, tem as gamelas. Que eu faço os gamelas também. Faço gamela, faço passo. E também faço as imagens em forma de animais com características de gente humana. Não só tenho essa peça disponível, mas também faço o São Francisco, Nossa Senhora. Tudo é réplica de, assim, na minha criação. Aqui é a minha oficina no trabalho, né? Eu começo a produzir, dar os primeiros passos. Aqui as peças já pré-prontas, né? Os modelos. E aqui eu me assento o dia todinho. E aí eu vou criar as cores. Vou criar as cores, né? Aqui é uma peça pré-histórica. Onde pode sair vários formatos. Aqui está com a característica de um passo, né? Um passo diferente. Mas na hora da criação da pintura que eu vou dar modos. Hoje, minha renda hoje, uma boa parte vem do artesanato, né? Eu trabalha em construção civil. E aí eu via que era muito sofredor. Eu trabalhei em corte de cana, em pedeira. E aí eu vinha imaginando sempre. Deus me abre alguma coisa para me fazer. E eu sempre procurava. Do nada, uma pessoa me falou que eu era descendente de quilombo. E que meus bisavores eram seranistas na época. Que não dava o nome de seranista, dava o nome de louceiro. E eu do nada, de uma chuvada, eu peguei um bolinho de barro. E fiz uma peça de artesanato como se fosse um boneco. E veio na lembrança, na minha infância, né? Que eu fazia os bonecozinhos, fazia os cavalinhos, os bois. E fazia a minha fazenda, né? Hoje é a brincadeira de menino de antigamente. E aí eu me despertei para o artesanato. E essa minha primeira peça de em serânica, vendei. E aí as pessoas começaram a me incentivar. Inclusive o professor Mariano, onde eu tiro o chapéu para eles. O casal, o Rosa e o Mariano. E me incentivou muito eu fazer a peça em artesanato em serânica. E aí eu me despertei, fui despertando. O pessoal foi gostando do meu trabalho. E hoje já faz, dentro de 16 anos, que eu trabalhei com artesanato. Há onde eu tiro uma boa parte da minha renda. Hoje, tem uma peça hoje, já chegou nos Estados Unidos, graças a Deus. Tem na Espanha também, tem uma peça. Tem uma peça em serânica e também tem uma peça em madeira. Inclusive os passos. Os lagartos não, porque são mais difíceis de... Questão de envio. Mas os passos, eles já voaram, já chegaram nos Estados Unidos. Graças a Deus. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri